Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher E galera, vamos embora, vocês lembram eu parei aqui na frente da... do castelo aqui Eu não sei direito que porcaria que é isso aqui do Luridl E vamos embora Eu agora tenho uma dúvida cruel, não lembro se é de noite ou no final da tarde Mas, vamos ver no que que se trata, eu acho que é de noite mesmo Vamos lá O que? O comandante queria ver eu Deixe seu arma aqui Guardado com cuidado, é muito valioso Espera, Wolf, eu preciso falar com o comandante também Você vai dentro ou não? Escute, amigo, eu sou um oficina e você é um rato E quando eu digo jump, você não só... Vamos lá, Roach Vamos lá, Roach Uma balista Nosso querido rei que já não está mais por aqui Ah, faz parte, né Beleza, Creuza, ganhei uma missãozinha aqui Eu, se eu não me engano, até sei o que tem que fazer Se não me engano, eu tenho que falar com essa querida senhorita aqui, ó Nossa, velho Olha lá Eu queria fazer uma surpresa Sua especialidade Sua especialidade, né Ah, mano Nossa, velho E agora, alguma outra forma de te convencer? Ah Não, ainda não, minha senhora Então, maravilha Tome cuidado Olha lá, é uma briga de braço, mano Se eu não me engano, o Meryl é esse aqui? Não Esse aqui é o Meryl Eu quero uma luta de braço Vamos embora então, meu camarada Uhul E um, dois, três e vai Vai, garoto Vai, segura, segura, firme, segura Mano, isso é muito difícil de fazer Porque tem que controlar com o mouse A bolinha nessa barrinha laranja, cara Uhul Beleza, o primeiro já foi Quem é o segundo? Prostituta, soldado do Lorido Ah, quem é você? Alpha Chichi, aqui, ó Vamos lutar Tudo pra não gastar dinheiro, né, mano Claro, né, mano Grite? Não é o White Wolf? Tudo bem, vai Vamos embora Vamos ganhar, mano Vamos devagar, devagar Devagar e sempre, Geraldo Muito bem, cara Muito bem Vá, 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 vá Faça isso de novo Verdade, cachorros O homem velho me pegou Eu preciso comer E malhar um pouco É isso aí, vai lá malhar, vai Vai lá na academia, vai, meu jovem Vamos conversar com a nossa querida amiga aqui agora Hmm Hmm Maravilha, minha querida Vai lá Sabote a balista Beleza, creusa, né, mano Será que tem coisa aqui no chão aqui que vale a pena? Acho que não, né Acho que não, né O que essa porta serviria, será? É, fechada, é claro Claro, Crovis Tá, beleza O cara foi embora Agora a gente pode vir aqui, sabotar Pegado Nossa, olha lá a mina, mano Aquilo ali é impróprio, hein Ah, já fez, já, mano Que rapidez, mano Bom, beleza, consegui já fazer o que eu tinha pra fazer E aqui, aqui tem alguma coisa? É Não vou pegar o bastão, não Que musiquinha mais porcaria, meu amigo Afoncete Que loucura isso aqui, cara Simbora Let's see Lurido Vamos lá Vamos ver o que que você trata, né, mano Lurido Fale com o Vernal Roach Uma proposta indecente Eu até sei já que proposta que é É uma proposta bem indecente, de fato Mas será muito útil E agora? Waste of time Uh-huh 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 Vamos lá Interessante Não Uh-huh Uh-huh Might have heard something I expect someone will hire you to deal with it sooner or later Thus, I presume that Stop presuming, expecting, and concluding Just tell me what you want Why? Our honoured host is in possession of part of a trap Built especially for the beast in question Go on Around back, there's a storage area Where Lurido keeps the treasures he confiscates from merchants And travelers There are heaps of things out there Let me guess You know exactly where I need to look Precisely I saw Lurido's men carrying the contraption across the garden in a crate They placed it on a platform by the wall Beyond which lies the craftsman's district Why are you telling me? Hmm Why? We need to be rid of the beast as soon as possible Good luck All right I'll distract the guard You sleep behind the house Brilliant as ever Estranha essa conversa aqui com esse cara aqui Olha lá Encontre um fragmento da armadilha Tá ali Bom O que você quer? Clique em cima, soldado Tenha respeito para o seu superior Beleza Agora aqui é Faca na caveira Já deu errado Já deu errado Flotsam Eu estava procurando o privilho Você está feliz que o Comandante quer ver você Come on Comandante, senhor Nós chamamos de espionagem de um joguinho O jogo é uma espionagem de um joguinho Não deixou de espionagem de um joguinho Não deixou de espionagem de um joguinho Não deixou de espionagem de um joguinho Que droga, velho Perdi um teco da história agora Que merda Eu fui salvar o jogo e esqueci, mano Você não queria me deixar de entrar Que merda, velho Tá, eu estou procurando um assassino Uh Uh-huh Bom, bandidos não merecem, né Onde você quer chegar? É, você quer zero Yorvith, né? Yorvith não é melhor que um monstro que ataca os que vão sair para cair Kindling As a matter of fact, ele é pior Ele é smarter e crueler Como nós conseguimos ele? Eu não quero que você matasse ele Mesmo você não tem a esperança contra a sua própria força Eu tenho uma ideia Mas eu não gostaria de ir embora agora Os cachorros estão a fazer algo Toda noite, os escutores vão se aproximar Eu acho que eles planejam atacar o barge morto no porto Mas o barge? O que está no barge? Você quer dizer, quem? Bandidos, murderers, rapistas On their way to the dungeons At Drakkenborg As soon as Their infamous líder joins eles The cherry on the cake And Bernard Lurito's crown trophy Couldn't have put it better myself As long as Yorvith remains free Humans, elves and dwarves Will live alongside each other In deep distrust I've got to learn what the pointy-eared rat is planning How am I supposed to get that information? You underestimate me, Witcher True, I have my prejudices But I'm not blinded by them I've got my Zoltan, for instance He contacted Yorvith How can Zoltan help if he can't go outside the walls? Step by step, Geralt That's how you build trust You can start by tending to a problem we have A beast The Kairin has blocked all boat traffic I'm losing tolls That is, um The trading post is losing revenue Kill the Kairin And I declare your friends Acquitted of their crimes Then Zoltan can take you to see Yorvith Tá, interessante Deve haver recompensa pela cabeça de Yorvith Quanto é atualmente É um negócio Eu não quero a cabeça do Yorvith Beleza creuza, né, mano? Vamos ver se tem alguma coisa decente Aqui nessa espelunca Já que eu me ferrei E não consegui pegar nada lá Inserir carta Beleza, mano Acho que Acho que Deu certo Alguma coisa aqui, hein Preciso de uma chave Vamos ver se tem alguma coisa Aqui pra cima, vai E caraca Tem nada pra cima Porque eu não posso passar E aqui Aqui já é a saída, já? Não Ainda não Ah, é sim Que merda Eu não consigo passar em lugar nenhum Só vou poder passar depois Ah, mano Mas fiquei hashtag chateado Porque Perdi a missão aqui, ó Beleza, não consegui fazer O que eu tinha pra fazer ali Deu ruim Tudo bem, vai Deixa a propriedade de Lourido É, é, Roach Não deu certo, cara Deu ruim pra nós, mano Beleza, não deu Não deu Deu ruim Não consegui espionar direito Tudo bem, vai Ué Eu peguei? Eu acabei conseguindo pegar tudo já? Acho que sim, né? Sim Tá sabendo legal, hein? Beleza, é isso aí Ah, Loredo Escuro Loverdo Escuro Encontre Loverdo Escuro Ou vá até Chile Eu não quero lutar contra o Cairon Já Agora Right now Não quero Não quero Tem um esquema Tem um esquema Cadê a missãozinha? Cadê? Contrato dos Nakers Nas Garras da Loucura Clube de Luta Clube de Luta É pra lá Encontre o Ziggy na pousada À noite Estamos de noite Estamos de noite, né? Então Peraí, vamos ver Outra coisa Vai, mano Gosto de histórias de fantasmas Beleza No Rio Místico Equipe do... Ah, tá O equipamento Isso aqui Tá, a maioria não dá pra fazer A da balista Eu concluí Essas daqui Não concluí com excelência Mas tudo bem, né, mano A proposta indecente Eu falhei Não consegui coletar As informações necessárias Que é uma desgraceira só Isso aqui Procure a pista de assassinato Do Rei de Flots Tá, também não é grande coisa Também Ah, Rio Místico Lourido Contrato das Indregas Clube da Luta Eu acho que a gente vai acabar Fazendo o Clube da Luta Brevemente Aqui, se eu não me engano Vai dar a zica do Pântano Então não vou pra lá agora Eu até sei Vai dar a zica, mano Ali Tá, nada demais ali Tem um cara aqui Não sei por que que os caras O Ziggy era aquele cara lá? Não é que era ele mesmo, mano? Era o Ziggy ali fora, mano Não acredito nisso, cara É, ele mesmo Bom, beleza, então Vamos conversar com ele Vamos começar O esquema de luta aqui, né, mano? Mas provavelmente Eu vou acabar fazendo mais Para o próximo, não, mano? Pelo que eu me lembro Pelo que eu me lembro É uma coisa que demora pra caramba, né, mano? Você vai correndo, mano? Você vai correndo, mano? Oficialmente Oficialmente Não tem um Oficialmente Não tem um Oficialmente Não tem um Tá bom Tá bom É uma coisa que eu me lembro É uma coisa que eu me lembro É, mas aí eu não consigo abrir, né? O que tem de bom aqui Tecido Blá, blá, blá Coro Mano, nada demais, né, cara? Mas vamos pegar tudo, vai Beleza Beleza Aqui nada demais também Ah, aqui é a parte de trás Que eu não consegui acessar Que era pra eu ter acessado Quer dizer, claro Eu não vou acessar Nenhum terço do que eu deveria acessar, né? Ah, aqui eu consigo, ó Aqui tem bastante itens Se eu não me engano É, mais ou menos Não tem grande coisa, não Achei que teria coisas mais interessantes aqui Só que não Então, pra espionar era por aqui, cara Mas vacilei Bonito, viu, mano? Que tristeza no coração que dá E agora? Cadê você, mano? Vamos Vamos, Zig Zig, Zig Tinha tanta coisa pra fazer aqui atrás Naquela hora lá Mas eu vacilei bonito, mano Fui salvar o jogo Fui salvar e fui pego, mano Cadê o negócio aqui? Tá, tecido eu não quero Beleza, então Vai Vamos embora Que aqui agora o negócio estrala, mano Olha o próprio aí, ó A cara do Geralt foi a melhor Bom, a lutinha é fácil, né, mano? Olha lá, ó Soco Chute Soco de novo Nossa, chute Poderoso Socão E agora? E agora? Nossa, mano Vai acabar, vai acabar agora Cabeçada no magrelo Mano, o cara é magrelo, velho Acabou Tomou Nossa senhora, Geralt Quanta violência, meu querido Golpe único Vamos embora Opa Hoje não Ah, garota Agora ficou mais difícil aqui, mano Ui Joelhada, mano Errou, hein? Toma Tomou Vai Opa, errou de novo Acho que é o último golpe agora, hein Não, ainda não, ainda não Agora é, agora é, agora é Ué, mano Aê, garoto Nossa senhora, Geralt Nossa, mano Vai tomar porrada, mano Só porque é grandão Nossa Ah, mano Você vai apanhar grandão Olha aí Nossa Agora, agora, agora Vai, Geralt Ui Nossa Aí Agora vai, agora vai Na cara, mano Mais um Foi Nossa, mano Nossa, Geralt Quanta violência no coração Quem é Quatro pessoas pra derrubar ele? Manda pra mim, mano Ah, zilis Opa Eu não sou um vigarista Ou eu faço Ou eu faço, e agora, hein, mano Eu faço, mano Olha lá Se eu perdesse Provavelmente ele ia ficar bem puto comigo, né, mano Que isso, mano Olha o velho Olha o velho, cara Que ridículo isso, mano É um priest, mano Caraca, velho Ah, eu vou ganhar, né, mano Olha lá Ou abandone a luta Ganha ou abandone Eu vou ganhar, vai, mano Tô nem aí Podia abandonar, né, mano O Lorde Provavelmente ia ficar bem puto comigo Mas vou, vou ganhar, vai Tô precisando de dinheiro mesmo, mano Fazer o que, né Foi Tá vendo, ó Se eu perdesse Maravilha Maravilha total, mano Ó, o cara aqui Se teletransportou, mano Bom Vamos equipar as minhas arminhas Equipar a armadura também Que tiraram Colocar as minhas armaduras Tudo aqui Maravilha Fizemos tudo na casa do Lorde Até agora Pelo que eu me recordo Então, né Maravilha, Creuza Bom, eu vou começar E terminar o episódio Aqui onde estamos No próximo, então A gente vai dar continuação Aqui nos contratos Provavelmente eu vou fazer os contratos Antes de ir pra, né Pra missão do K-Run Porque os contratos São importantes também de fazer, né É, The Witcher Se você não sabe Muito bem O que é É, tem que fazer as missões secundárias Se você quer Ser alguém nessa vida Então, eu tenho que fazer as secundárias Beleza? É isso aí Se você curtiu Deixa o like, compartilha E coloque esses vídeos Nos favoritos Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Para ter mais The Witcher 2 E todas as outras sagas do canal E vejo vocês num próximo Um abraço Fuuui E aí E aí E aí E aí